Fala aí galera do meu canal, tudo bem com vocês? Eu sou o Cássio Campos do canal Real Cássio Dicas Automotivas E estou hoje aqui com mais uma Super Mega Dica pra vocês Beleza? Mas antes É no meu canal, se inscreva lá Apeça o sininho de notificações E você senta o dedo nesse like aí Né? O like é muito importante Que assim O canal vai crescendo cada vez mais E vocês não ficam mais sem informação Beleza? Vamos lá Galera Carro super aquecimento Aqui uma estradinha, 1.4 Filezinha Reclamação que chegou pra gente Carro super aquecia Hora ficava normal E hora super aquecia E teve uma hora que Aqueceu de vez e Não voltou mais ao normal Só pelo fato Dela as vezes Esquentar e as vezes Ficar normal Já está errado isso aí Entendeu? Todo carro tem a sua temperatura ideal De trabalho Né? Então o que aconteceu aqui? Qual foi o nosso diagnóstico? Como que a gente diagnosticou? A primeira coisa que a gente fez Foi testar as alimentações Né? Testar as alimentações Tudo belezinha Sensor de temperatura Sensor de temperatura tudo ok Resistência tudo ok Porque esse carro aqui é completo Ele tem ar condicionado Né? E a gente descobriu que a vintoinha Estava com problema Até aí Beleza Vamos resolver o problema Mas aí eu pergunto para vocês Será que se eu colocar Só a vintoinha Vai resolver meu problema? Vai fazer com que esse carro Não supura a crença mais? É o seguinte galera É a vintoinha A vintoinha é Isso aqui ó Para refrigerar o motor Beleza? Ela vai aqui Ela tem suas aletas aqui E tem aqui atrás Tem um motorzinho Né? E esse motorzinho Esse tem um 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 As escovas Que vai dentro Dentro de lá Entendeu? Então essas escovas Acabam E assim não passa energia Para funcionar o motorzinho Né? E O ponto que eu quero Passar para você A dica que eu quero Passar para vocês hoje Toda vez que acontecer De a vintoinha Travar Ou da vintoinha É Parar de funcionar Ou Acabou o carvãozinho Dela As escovas dela A dica que eu dou Para vocês galera Troque também A resistência Né? Resistência do ventilador Né? Nos casos de ar-condicionado Eu vou me deitar aqui Nesse Nesse forro aqui Para mostrar para vocês A resistência E onde é que ela vai Beleza? Então vamos lá Ampa Aqui galera A resistência É essa danadinha aqui Ó A gente não substituiu ela ainda Vai refazer esse chicote aqui Né? Que também faz aquecer Né? Mas a resistência É isso aí A gente vai trocar esse chicote E trocar A A resistência também Beleza? Então galera Muito importante Muito importante Toda vez que for fazer Esse tipo de serviço Super aquecimento Voltar aí Voltar aí Para olhar Todo o sistema De arrefecimento Do carro Vê se a água Está circulando Vê se a sua bomba D'água Selo do bloco Bomba d'água Tem que ser avaliado Tudo Para que quando o carro sair É... Saia de perfeito estado Né? Esse aqui Galera Essa foi mais uma Super dica Do canal Real Cardigos Automotivo E logo logo Estaremos de volta Lembrando Deixarei aqui em cima No card Vídeo sugerido Para você aí Que ainda não acompanhou Um pouco do nosso trabalho Entra lá Acesse Real Cardigos Automotivo Lá no Youtube E compartilha aí Com seus amigos Reveja os vídeos Que tem lá E é isso aí Vamo pra cima Beleza galera Não esquece Senta esse dedinho aí Ó Sabe esse dedinho aí Ó No like Beleza? Dá um joinha Pra nós aí Nos ajude Valeu Obrigado Até a próxima Tamo junto